Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo Gamer E hoje galera eu vou estar trazendo para vocês Five Nights at Freddy's, galera, um um Ok? Não tem um demo, na verdade nem tem como baixar o demo, mas ok, queria que desse Mas enfim, vamos começar, eu já zerei tudo né, então Eu tenho pelo menos a noção de como é o jogo, tá bom? Já zerei, acho que essa é a primeira vez que eu zero, ok? Então, acho que na primeira noite, velho, é, acho que é tranquilo, ok? Acho que é tranquilo Ó, o telefone tava tocando Ei galera, eu não sei o que deu, mano, mas agora o meu tá em português, olha só Alô, alô Olha isso, velho É, eu queria gravar uma mensagem pra você, pra te ajudar a se situar na sua... Viu, mano? O meu ficou em português, velho, eu não entendi o porquê, mas ok Eu vou esperar só a noite pra sábado, porque na primeira noite é muito fácil Olha só, ninguém ainda saiu, deixa eu ficar aqui Galera, só lembrando, eu fiz esse canal aqui em 2013, só que eu não tive a possibilidade de postar vídeo Porque... Não sei, mas ok É... Já é primeiro da noite Já é um da manhã Eu tô um pouquíssimo... Eu tô um pouco gripado, tá bom? Então minha voz vai ficar meio estranha Mas ok, mas ok Bora, gente, saia Eu queria que no Feraf 1, velho, existisse mais animatronic Eu não sei porquê, mas eu queria Eu também... Sabe porquê o Feraf 1 não tem lá luz? É por causa da câmera 6, velho Aí você poderia ver o Golden Fred Ele fica escondido na câmera 2 É por isso que não tem luz Opa, o bônus saiu Olha ele dali Ele tá ali Na câmera 5 Olha aí Não fica aí não Tá poxa, velho Que susto Treco do algeito Cadê? De novo, mano Sai daí, cara É feio Opa, ele saiu Cadê? 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 Cadê o bônus? Ele sumiu, velho A tica saiu também Ali, velho Eu não tô vendo O bônus, olha só Ele não tá ali Ah, o bônus tá aqui, né Agora cadê a tica? Ah, tá aqui Por enquanto tá tranquilo Opa, sabe o que falar Fecha essa porta Porque ele tá vindo Mas ok O bônus tá ali, ó A tica quer dizer Tá aqui Pra ver Cadê ele Tá ali Lá vai A tica Levanta a pizzaria inteira Mano, a tica Parece que ela é doida Ah, mano Bonita Tá aqui Deixa essa porta Vai Lá vem a tica De novo Desse outro lado Eita, mano A minha bateria aqui Viu Tá de ouro Ah, mas eu acho que vai dar tempo Vai Vai, bônus Sai daí Cara feio A tica Será que tá vindo Pra colocar Acho que não Ah, velho Eu tenho que economizar Bateria, mano Sai daí Logo Não vai sair não, velho Opa Ah, mano Saiu Aí Agora veio Pra cá Aê Deu seis da manhã Aleluia Agora vamos jogar A última noite Tá bom, galera Só pra finalizar O vídeo mesmo É Porque senão Vai ficar muito longo Ok Ok Noite dois Eu não quero Eu não quero atender O telefone, não Eu não quero Atender O telefone Galera Lembrando Não é só FNAF Que eu vou trazer Ok Vai ser Vai ter outros jogos Ok É Free Fire É Free Fire Minecraft Clash Royale Um monte de jogo Ok FNAF 2 Também eu vou trazer Então Saiu já Que isso, velho O cara já tá aqui, mano Não iniciou a noite Ah, ele deve estar aqui Sabia Ah não Já vai Ah Bom jeito O bone O bone ainda tá aí Cadê a tica A tica ainda não saiu Aí Saiu agora o bone Cadê o bone Cadê o bone Cadê o bone Cadê o bone O bone Ah, o bone tá aqui Não saia daqui Você é um menino feio Menino feio Cadê a blusinha? Cadê o bone Cadê o bone Cadê O bode sobe assim do nada, velho, caramba, isso é muito chato. Olha o bode tá aí, o bode tá ali. Lá vem, o bode veio pra cá, lá vem. A primeira vez ele tá longe, velho. Eu acho que ele não veio pra cá, eu acho que ele veio com esse corredor assim. E aí, o bode tá ali, de boigas. Olha, não disse? Nossa, velho. Saiu, saiu. Tá aqui. Ah, não. Ah, eu acho que eu saio também. Cadê o bode? Acho que ele tá ali. Ai, o bode tá aqui. O bode tá ali. Deixa eu ver se ele sai. Saia, 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 saia. Saia daqui. Ai, saiu. Cadê o bode agora? Ah, o bode saiu. Cadê a tica? Ela vem levando tudo pela frente. Vai logo. Dá seis da manhã, velho. Cadê a tica, velho? O fox tá ali. Ai, tá aqui, é o One. Dá seis da manhã. Dá seis da manhã. O bode está ali. Dá seis da manhã. Dá seis da manhã. Deu seis da manhã. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha. Valeu, falou e... Tchau! 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 Obrigado.